Capítulo da novela da... Do Segredo das Amigas Inseparável Carinha cantando música romântica Dona Marta dublando a cantora Cadê o meu telefone? Não! Amor! Não, tem que dubrar, né? Só assim Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Vamos ver se tá aqui Vamos ver se tem o controle Olha ali onde está Não, não Pegar o controle Que é o que é mais legal Para me dublar Clarinha, vai, Clarinha, dubla Tá real? A ver tá com o meu coração, filho Ah, ela desenhou eu e o pai dela E ela, como é feia? Vai, canta, né, bonita, vai. Agora eu. Terminou. Olha, gente, meu nome. Tá sim, filha. Essa aí eu não conheço, não. Vamos arrumar o do blá, vamos ficar felizes. Vai, Marilo, canta. Vai, vai, Clarinha. Dona Márcia ficou doidona. Só que aí é homem, não dá pra ela dublar. Então ela começa a dançar. Ixi, Marilo. Minha, essa doida. Olha, vai arrecadar a Dona Márcia. Ela ainda ainda. É igual o pai dela, o Pedro. Tem uma parte aí que é a pessoa que eu tô bem alta, não é? É essa parte? Acho que tem. Vamos ver. É agora. Vamos ver. 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 Ai tá bom, vou cuidar, tô lavando roupa, Priscila não chega pra me dar um cheiro nela, mas eu guarde e descobri esse segredo das amigas e separadas, é a Priscila e ela, é só um segredo aí né, que estão escondendo de mim, eu vou descobrir viu, vou descobrir, qual é o segredo, fala lá Clarinha, fala Clarinha, onde não mulher, cadê a Priscila pra falar o segredo deles, sabe o que é? Eu tô achando né, que é uma boneca, que fala, mas ela surgiu essa boneca, não foi? Vai! Não, vou cuidar, é sério, é sério, você vai cair assistindo aí, eu sei que ela tinha poliana. Não, eu ia, 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 ia vai. Para, se eu posso machucar, Clarinha.